Esse tal de De La Cruz joga pra caralho, na moral. Flamengo, paga a proposta, paga a multa e traz. River 2, Inter 1. Um massacre do River, não no placar, mas na bola. É goleiro do Inter e fechou o gol. Fez umas quatro defesas impossíveis, irmão. River jogou muito, time do Inter é muito fraco. Esse De La Cruz aqui joga bola. Eu não tinha visto, eu sou sincero aqui quando falo com vocês, galera. Joga, não joga, não sei. Irmão, esse cara aqui joga muita bola. Tanto na parte da passe, tanto na parte defensiva, da carrinho. Enfrentar os adversários. O passe que ele deu pro gol foi brincadeira, irmão. Não foi mesmo. Tamo com dinheiro. Tem dinheiro no caixa. Vendeu agora o Matheus França. Tinha vendido o João Gomes. Tamo com dinheiro. Paga a multa. É à vista. Toma. Não tem dinheiro. Traz, pô. Imagina o meio de campo, De La Cruz e a Rascaeta. Entrega as taças, parceiro. Entrega as taças. Esse cara que joga muita bola lá do Rascaeta. O Héctor Ribeiro tem jogo que se esconde, né? De La Cruz e a Rascaeta acabou. Gabigol e Bruno Henrique. Alain Pulgar. Entrega as taças, campeão de tudo. Pode vir até o City, pô. Esse é o momento que o jogador Marcelo Fluminense quebra a perna do jogador do Argentino Júnior. Sem querer, na minha opinião. Corta a patela. Veja as imagens. O Marcelo Fluminense quebra a perna do jogador. O Marcelo Fluminense quebra a perna do jogador. O Marcelo Fluminense quebra a perna do jogador. Aí o Tepoche tá liberado. Hein, Marcelo? Olha o Marcelo. É covardinho. Mas ele parou porque o jogador sentiu aqui, hein? Posso comentar esse mesmo, Marcelo? Olha, o Marcelo tá desesperado aqui. Atenção. O Marcelo tá desesperado com o que ele viu. O jogador do Argentino Júnior se machucou seriamente, hein? O jogador do Argentino Júnior se machucou seriamente. O Marcelo olhou e ficou desesperado. Olha o Marcelo. Olha a reação do Marcelo. O colega de profissão dele se machucou feio. A reação do Marcelo foi exatamente no lance que o Marcelo triplou. O jogador do Argentino Júnior. Vamos ver o que aconteceu? Olha o jogado aí. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que falar, hein? Que jogo foi esse, meus amigos? Argentino 1, Fluminense 1. Expulsões. Jogador quebrando a perna. Meu irmão, lembrando que ele passou daqui, pega Flamengo ou Olímpia. O Flamengo. É claro, o jogo começou com um golaço do Argentino Júnior. O Fábio do Fluminense agarra muita bola. O Fluminense perdido de muito esse jogo. O Fluminense começou muito mal, mas depois se encontrou. Só que aí o Marcelo foi expulso. Sem querer ele foi pisar no chão. Só que quebrou a perna do jogador adversário. Aí o juiz falou, pô, mesmo sem querer. Sem querer também é falta. E expulsou o Marcelo. Aí tinha o Júnior pressionando. Num contra-ataque do Fluminense. O cara cara a cara, o goleiro fez a falta. Para não tomar o gol, foi expulso. Só que o técnico do Argentino Júnior já tinha feito as cinco substituições. O que ele teve que fazer? Botar um goleiro linha. Um jogador para o gol. Aí o gol do Fluminense foi defensável. Foi um belo gol. Uma paulada de fora da área. Mas o cara pula atrasado. Porque ele não é goleiro. Se fosse um goleiro profissional, né? Que tá acostumado a estar sempre no gol. Teria tirado a bola. Então terminou em um a um. Esse jogo polêmico aí, tá bom? Lembrando que o adversário daí pega o malvadão. Marcelo quebrou a perna do jogador do Argentino Júnior, galera. Lance totalmente sem querer, tá? Pra começar aqui o vídeo. Ele saiu chorando. Que jogador, na moral. Joga muita bola. Não é por causa do meu rival, não. Não é por causa do Fluminense, não. É craque de bola. Até no Fluminense mesmo, velho. Tá jogando muita bola. E saiu chorando. Porque ele viu o que ele fez, cara. Foi sem querer. Nenhum momento ele quis fazer isso. Vou mostrar aqui a imagem pra vocês. A imagem é forte, tá, galera? Quem não gosta de ver. Gula essa parte aí. Vou mostrar aqui o vídeo. Corta pra tela. Olha lá, ó. Ele vai pisar. O cara bota o... Aí o árbitro, mesmo sem querer. É falta. Teve que expulsar o Marcelo. E saiu chorando de campo. Preocupado com o jogador, cara. Porque você viu aí. Nessa hora não é sem clubismo, cara. Totalmente sem querer. Ele foi pisar no chão. Mas a perna do jogador tava ali. Ele acabou pisando. Entendeu? E vindo de jogador que no cara não é faltoso. No papo do Flaful. Ele foi o primeiro lá. A tirar o Felipe Melo pra arrumar confusão. O Évito Ribeiro. Que queria jogar bola. O cara da paz. Saiu muito triste de campo. Isso aí mexeu com os jogadores também. Foi uma fratura aí. O jogador quebrou mesmo. Mas boa sorte pro jogador aí. E o Marcelo, o grande jogador, não fez de propósito. Bola pra frente aí, Marcelão. Tamo junto. Tira, tira, tira. Cruzou. Sobrou. Tira. Ó, vai chutar. Golaço. Golaço, Fluminense, cara. Caraca, irmão. Golaço, Fluminense, com um a mais. O goleiro dos caras é goleiro linha. Foi pro fã pro gol. Lá na gaveta. Samuel Xavier, gol do Fluminense. Os caras estavam bem. Ó, o Fluminense fez o seguinte. O Fluminense envolveu eles. Chamou eles pro campo do Fluminense. Eles foram. O Fluminense tocou. Chegou no gol. Ó lá. Ó. Cruzou. Ó, tirou. O cara tirou de cabeça. Voltou. Chamou a chaveira. Pegou de primeira. Ih. Ah, se fosse o goleiro normal, pegava. Peraí, 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 ó. Ó. Se fosse... Ah, pô. É porque o goleiro foi expulso. Pedro é mais jogador que Gabigol. Mais pontinho, pontinho. André Rezek, vamos ver o vídeo. Corta pra tela. Ontem no Seleção, eu cometi um claro exagero. E meu nome, graças a uma tarja, ganhou as redes sociais. Rizek, dois pontos. Até se o Haaland chegar no Brasil, vai ter que brigar por posição no Flamengo. Sou da tese de que meme a gente não explica. Meme tem vida própria. Mas vamos lá. Tava me referindo à idolatria que o Gabigol tem no Flamengo. O Gabigol nem chega no clube como um grande astro. O Flamengo queria contratar o Pablo do Atlético Pranaense e não conseguiu ter o seu Gabigol. E ele construiu a sua idolatria, a sua história no Flamengo. Não foi dada graças ao esforço, ao mérito, ao carisma, à bola e ao poder de decisão. O Gabigol se tornou um dos jogadores mais queridos da história do Flamengo. Então, qualquer um que chegar no clube hoje vai se deparar com isso. Mas, por mais jogador que seja, pode ser até melhor que o Gabigol. Ele vai ter que enfrentar a concorrência de alguém gigante na história do Flamengo. O Pedro, pra mim, é mais jogador que o Gabigol. E o próprio futebol já tratou de solucionar essa questão. O Pedro é jogador de seleção brasileira, disputou a última Copa do Mundo. E desperta o interesse no mercado, de forma que o Palmeiras, por exemplo, já fez uma proposta de 25 milhões de euros, mais dois jogadores. O Al-Ilau, da Arábia Saudita, agora chega também com um caminhão de dinheiro pra contratar o centroavante. Não se tem notícia de propostas tão valiosas assim pelo Gabigol. Então, me parece normal que o Pedro é mais jogador que o Gabigol. Mas o Gabigol é muito maior que o Pedro na história do Flamengo. E brigar por posição com um jogador assim fica muito ruim pro Pedro. Ainda mais porque o treinador atual do Flamengo tem um esquema tático no qual o Gabigol se encaixa muito melhor do que o Pedro. Vai ser muito difícil pro Flamengo administrar essa insatisfação. Porque eles não são só companheiros de time. Eles são concorrentes. Concorrentes por espaço no próprio Flamengo. Concorrentes por espaço na seleção brasileira. Na qual o Pedro, mesmo sendo reserva do Gabigol, tem levado vantagem. Vou falar o que eu acho. Eu acho o Pedro mais finalizador do que o Gabigol. Mas jogador completo, um pelo outro, acho o Gabigol mais completo. Por ser decisivo, por se movimentar mais no campo, o Pedro fica mais parado. Mas o Pedro é mais finalizador e mais habilidoso do Gabigol. É um... Isso é diferente um do outro, né? A realidade é essa. Bomba! O Palmeiras, enfim, contratou alguém. E o dono da bola, comandado pelo Neto, trouxe aqui a informação. Ó, o São Paulo trouxe o Ramos Rodrigues, né? Pô, craque de bola. E o Palmeiras virou chacota lá na imprensa paulista. Olha o vídeo. Corta a patela, você vai rir muito. Vem pra bomba, vem pra bomba. Bomba, vai. A bomba do Palmeiras, vai, Souza. Joga. O Palmeiras acabou de contratar hoje, fechou hoje, o piloto do avião. O que é? O piloto do avião. O piloto do avião. O senhor? É. Pera aí. Esse é isso? Esse é o reforço? É isso. Richard. 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 Mano, até os palmeirenses já perderam a linha que esse lance de avião. Se a Leila soubesse o quanto eles iam ser zoado. Por quê? Então viagem de avião. Até imprensa paulista, o Palmeiras virou chacota. Se for eliminado a Libertadores, prepara os memes, porcada. Tamo junto. Tem muito seguido ao Palmeiras. Tamo junto. Sempre na zoeira, hein? Eu gosto assim, de respeito com o malvadão. Maria Eduarda é uma torcedora do Atlético Inteligente. Fizeram essa montagem aqui do Pedro com a camisa do Atlético Mineiro. Ficou horrível. Aí ela botou embaixo. Fica provocando, não. Daqui a pouco eles vêm e tiram a arana. Acabaram de vender o Matheus França por uma fortuna. Cara, isso aqui mitou, cara. Eu gosto de pessoas assim, inteligentes. Não provoca o malvadão. Deixa eles quietos lá, pô. Pra que fazer essa montagem do Atlético Mineiro? Os caras, tem o Hulk também, hein? Tem o Hulk, hein? Pra ser a reserva do Gabigol, hein? Pedro saindo, vem o Hulk. Então, não fica feliz do Pedro sair, não, hein? O Pedro tá no Flamengo. Já treinou normalmente. A mandiga de vocês não fez efeito. Tá tudo na paz. Ele poderia ficar de fora agora no jogo de quinta-feira pela Libertadores. Ele preferiu jogar. Ele vai pra jogo. Vai pra cima. Vambora. Vai meter gol no Olímpico. No Olímpico. Tudo na paz. No Ninho do Urubu. É assim que eu gosto. Tão junto. Vamos, a parte de dinheiro está encerrada. Calma, calma, calma. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. As negociações entre o Wendel, Flamengo e Zendel estão encerradas. Eles deram não pra 16 milhões de euros que o Flamengo ia pagar por um cabeça diária. É muito dinheiro, né? E tem uma parte da doção do Flamengo infeliz porque ele disse não. Realmente, Flambo, lá. Venderam o João Gomes por 18 milhões de euros. Falando que era muito para um cabeça diária. E ia trazer outro pagando mesmo valor. Complicado isso aí, Flambo, lá. Deve ser o novo Pelé. O novo Messi. Maradora. Muita grana, tá? Em euros. Para um volante. Ah, ele faz a frente. Ele faz e meia. Ele joga em todas as posições. Mas ele é volante. Segundo homem do meio de campo. Entendeu? Que a posição de origem dele pode jogar até como terceiro. Mas, cara. Eu estou na parte da doção do Flamengo que estou feliz dele não ter vindo, tá? Tem o Pulgar. Tem o Gerson. Tem o Thiago Maia. Tem o Ala. Não precisava. A gente precisa de um meio de campo. Quero o Claudinho. E o Otão Verroto. Tá? Para revezar a barra de caída da Vitor Ribeiro. Aqui no Flambo, lá, é sempre papo reto. Não sei de onde que inventaram esses 18 milhões de si. Coendo aí. Poxa, não queria 18, mas não sei o que. Não, não. Tchau. Será que o Diego Ribas, nesse vídeo, estava dando uma letra para o Pedro, falou que se o treinador não quiser, irmão, não adianta arrumar confusão, tem que mostrar no treinamento que o treinador está errado. Corta a batela. Veja o vídeo. Não adianta nada, meu irmão. Se o treinador falou que você não vai jogar. Ele não vai jogar porque ele não quer. Você pode estar voando, não quer. Você vai para o outro dia no treino, carinha feia, não treina mal. O cara vai estofar o peito e vai falar, tá vendo? Tô certo, cara. Tá vendo, Pedro? Ele não pode jogar mesmo. E depois, com o passar dos anos, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, quando o treinador fizer alguma injustiça comigo e for desleal, cara, eu vou fazer ele se incomodar com isso aí, para o resto, enquanto ele me vê, ele vai ficar incomodado. Eu coloquei isso na minha cabeça muito forte. Então, aí eu sofri depois outras injustiças mesmo, que tem hora que você fala, cara, tô bem, o cara me tira todo jogo, ele tem a preferência por outro, porque tem a preferência. Aí eu ia para o treino, meu irmão, e treinava, treinava, mas dava vida, que assim, fazia gol, e quando entrava, entrava bem no jogo pra caramba. E eu via muitas vezes o treinador, ele preferia virar as costas, não ver, sabe, os lances. Aí o jogador começa a ver isso, começa a elogiar, e aquilo começa a gerar um clima que tipo assim, caramba, cara, injustiça. Vamos falar algumas coisas que nós nunca falamos aqui hoje. Um treinador que saiu do Flamengo, esse treinador que saiu do Flamengo, e um cara da comissão dele, o auxiliar dele, me mandou uma mensagem, e falou assim, Diego, quero dizer que eu nunca trabalhei com, professor, eu tenho a mensagem ainda ali, nunca trabalhei com um cara tão profissional, tão sério como você, e obrigado por você fazer, nos fazer sentir sempre que nós estávamos sendo injustos com você. Eita! Bomba! Roger Guedes do Corinthians, vendido para o Al-Rayam, acho que é assim que fala, do Catar, galera. Ele não joga mais pelo Corinthians. O Corinthians lá brigando pra sair do rebaixamento, aquela luta, e seu melhor jogador saiu. Roger Guedes, é o que tava comprando o barulho do Corinthians, fazendo gol, jogando bem. Ele é o artilheiro lá da Arena Paracetamol. Rapaz, na moral, esses times do Catar tão vindo com grana, tão levando todo mundo, parceiro. Aí ontem, saiu que o Corinthians queria o Pedro do Flamengo, tá interessado ali, sondando se o Pedro não fosse sair do Flamengo. Se eles não estão conseguindo segurar nem a joia de vocês, cara. O cara tá fazendo a diferença pelo Corinthians, jogando bem pelo Corinthians. Quer fazer o que com o Pedro? Pega a fita, Corinthians! Então, informação é essa. Roger Guedes, vendido, aceitou a proposta. Não é mais jogador do Corinthians. Está indo para o Catar. Eles estão com dinheiro, hein? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Que azar que você deu, Pedro. Chegou justamente na era Gabigol. Qualquer outro clube do Brasil, você seria titular absoluto. Palmeiras, Atlético Mineiro, mas no Flamengo tem esse cara aqui, ó. E dos atacantes, para alguns treinadores, não é viável. Você acaba sendo banco de reservas. Gabigol, amado por 90% dos flamenguistas e odiado por 10%, eu queria entender. Ele perde gol, perde. Eu, às vezes, eu mesmo critico, mas a crítica não tem nada a ver com pedir que ele saia, pedir para que ele vá para o banco. 13 finais pelo Flamengo. Em 12 teve gols do Gabigol. Totalmente decisivo. Gol em Libertadores. Flamengo, depois de 40 anos, o Flamengo não ganhava. Ganhou de novo por causa desse cara aqui, ó. Ele deu dois gols em três minutos. Então, ele tem idolatria, sim. Para muitos, o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Lembra do Neymar? Neymar nasceu na era Messi e na era Cristiano Ronaldo. Foi quatro vezes seguido o terceiro melhor do mundo. porque tinha dois gênios na frente dele. Infelizmente, Pedro, o Gabigol, mesmo perdendo gols, às vezes, mas pela sua movimentação e por ser decisivo, está na tua frente. Você está na era, Gabigol. Tem que ser banco. Minha opinião. Qual a opinião de vocês? Bote aqui nos comentários. Sempre com respeito. Valeu. Tem uma cabeça de porco enterrada em São Januário. Na moral, vascaíno não tem o minuto de paz. Pedro Raul saiu de lá corrido. Não fazia gol. A torcida havaiana na reserva. Foi para o Toluca, no segundo jogo, meter um golaço. Veja o gol. Corta a patela. Vamos ver agora o gol por outro ângulo. Foi uma pintura, meu irmão. Olha aí, olha aí. Vou traduzir para vocês. Cruzou. Desolei. Gollaço. Um laço do Pedro Raul. Toluca. Toluca. Olha aí. Colei. Gollaço. Gollaço. O cara estava no Vasco quando chegou. Meteu alguns golzinhos, né? Depois não fazia gol de jeito nenhum. Chegou aí para a reserva e lá no Toluca vai ser ídolo do time do México, hein? É o tal do Pedro Raul. Ah, Vasco da Gama. Vocês não têm um minuto de paz. Tragam um Oscar para esse mito que fez essa montagem. Pedro não aguentaria dois minutos de Diego Ribas. Quem é flamenguista raiz lembra? Essa foto aqui, ó. Foi ele cercado por mais de 20 torcedores da organizadora do Flamengo. Só para o Tamonte. E ele fez questão de passar no meio da galera. Jogaram pipoca nele, dedo na cara. No outro dia ele estava lá treinando normal, jogando. Esse dia aí foi logo depois que ele perdeu um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A torcedora jogou pipoca nele. Logo depois ele deu a volta por cima e jogou muito pelo Flamengo. Sem contar a história do Diego Ribas na Europa, né? Juventus. Só jogou em clubes grandes e de médio porte na Europa, né? E teve história. Sempre titular, pô. Pô, Pedro. E para completar a matéria, eu trouxe aqui ontem também. Dos 27 jogos desde a chegada de Sampaoli, Pedro esteve em campo em 23. Foi titular em 14, titular em 14, de 27. Em quatro jogos não jogou devido à lesão. Então ele está jogando. Ele está em um momento que não se mexe. Está perdendo gol, entendeu? Mas mesmo assim, Pedro, estamos com você. Dá a volta por cima. Mete gol, pô. Sabe o que agora o Gabigol joga, suspensa. Entre e mete os três gols, pô. É assim que isso funciona.